Então, passando no início do vídeo, pra dar uma recadinha pra vocês que todo mundo que usar o meu código de Kawaii que está aparecendo na tela vai estar concorrendo ao sorteio que sempre que eu bater 100 reais por lá, estarei doando um gift card de 30 reais. Então, usa, coloca o seu nome e boa sorte! Oi, oi, anzinhos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Karol e no conteúdo do vídeo de hoje eu trago como doar Robux para os seus amigos no Roblox. Olha, esse método, ele funciona assim, então já vai deixando o seu like no vídeo. E eu também quero estar agradecendo vocês pelos nossos 20.800 inscritos. E por favorzinho, pessoal, eu peço que vocês usem o meu código do Kawaii que é 719-363-161 que vocês podem estar ganhando até 60 reais, tá bom? E eu dei o avisinho pra vocês, espero que tenham prestado atenção no início do vídeo sobre. Tá bom, então pra começar você vai entrar nessa loja de aplicativos. Daí você vai pesquisar Mineblocks, tá bom? Só isso. Você vai estar clicando no primeiro e você vai estar instalando. Bom, e esse aplicativo, ele é de ganhar Robux. Só que tem um detalhe que você sempre pode mudar o nome de usuário. Então dá pra você sim doar Robux, entendeu? E se você for gravar no seu canal, deixa os créditos pra mim, é só falar Eu aprendi no canal Relógico Carol. Bom, pessoal, então você clica em abrir. E daí você vai vir pra esta página que você vem e entra com o Google. E daí eles vão pedir e você vai colocar uma conta do Google, pessoal. E depois de você colocar, é seguro, tá bom? Você pode colocar. Eles vão pedir pra você colocar um código pra você ganhar pontos, né? Que você precisa de pontos pra você ou resgatar Robux pra sua conta ou até mesmo pra doar, né? E é esse código aqui que você vai colocar. Gente, olha só o recado que eles deram. Caros novos membros, devido à nova política do Roblox, você precisa ser membro do grupo Que é se juntar o grupo deles, do Roblox, por 14 dias, que é duas semanas, pra receber o pagamento, que é os Robux. Então junta-se ao grupo High Money Blocks, agora é pra evitar atraso. Então, entrou, pesquisa esse nome aqui, ó. High Money Blocks, do jeito que tá aqui, e entra no grupo. Aí se for pra doar, você vai pedir pra essa pessoa que você quer doar entrar na conta dela, né? No grupo. Bom, pessoal, então o código que eu tava falando pra vocês, né? Ele é esse aqui, ó. 659FF5, também não é S, tá bom? E você vai ganhar 350 pontos, e ele é obrigatório, então é assim que usa. Porque muita gente me pediu, nossa, Carol, como que faz pra usar? Eu não sei, então é assim, tá? Desculpa também os barulhos de fundo, assista o vídeo até o final, né? Pra você aprender, e bora lá começar, então, o tutorial. Gente, e vocês podem ver que eu tenho 181.550 pontos, E eu vou mostrar quantos que você precisa ter no mínimo, que é, tipo... Ah, e pra doar Robux, ou pra mim, resgatar Robux pra você, tipo... Você resgatar... Tá, confundi, mas acho que deu pra entender. É, precisa desse valor aqui. Olha só, pessoal. 550 pontos, que é igual 1 Robux. E essa bolinha, ela fica verde só quando você já tem a quantia de pontos que perde, tipo... É, 1 Robux é igual a 550 pontos. Então, eu tenho 181.000 pontos, essa vai ficar verde e as outras também. Mas se você não tiver a quantia de pontos, a oferta, né, que você quer, Daí vai ficar cinza, só pra vocês entenderem. Então, pra quem ficar falando... Ai, não funciona! Olha aqui, gente. Olha, bem aqui, ó. Você pode até ver, aqui tem o nome das quantas das pessoas, se você quiser, né, pra você ver. Tem a quantia de Robux que eles retiraram, e eu já retirei muito Robux. Tá bom? Só que teve essa atualização, daí ficou um pouquinho mais difícil pra mim, né, Porque é muita coisa pra pensar, e eu não tenho tanto tempo. Daqui a pouco eu tenho que estudar também, né, gente. Mas, bom, então, não se esqueça também de deixar o seu like, E você vai escolher a quantia de Robux que você quer dar pra pessoa. Então, eu vou escolher 10 Robux. E eu não vou dar, eu só vou dar de exemplo. É, na verdade, não. Eu vou retirar Robux pra mim mesmo. Nossa, gente, eu tive que assistir um anúncio de 30, 15 segundos, só pra sair. Mas, enfim, então, sem Robux, né, deve ser clicar no que você quer. E aqui eles dão as instruções. Tá bom? Que tem muita gente que quando eu não retiro Robux, fica falando bem assim. Nossa, a Carol, ela não ensina Robux, que tutorial mais ruim. Gente, mas o que adianta eu ensinar, se o que eu ensino é o que eu tô lendo. Se você ler, você aprende, você também consegue ensinar que nem eu. Tá? Então, eu vou ali, ó. Pra receber Robux, você precisa se juntar ao nosso grupo do Roblox. Então, por favor, encontre o grupo e junte-se a ele pra continuar. Eles não mandam link, mas colocam a foto e aqui o nome pra você, se você quiser copiar. Tá bom? Então, por favor, gente, encontre, tá bom? E note que você deve ser um membro do grupo por pelo menos alguns dias. Que no caso, a gente lê o Q14. Pra receber Robux, tá? Daí depois, pessoal, você clica lá embaixo, se eu me juntei o grupo, daí você tem que entrar, né? Eu já tô no grupo há muito tempo, ó. Mas, enfim. Então, pessoal, agora tá falando, né, que é até 72 horas depois de você pedir o resgate. Depois que fazer 14 dias que você tá no grupo, né, pra cegar o seu box. E 72 horas é igual 3 dias, pra quem não sabe. Tá? Mas, geralmente, cai bem rapidinho. Pelo menos antes, pra mim, caía em máximo ali uma hora, tá? Daí depois, você clica lá embaixo em comprar por 9 mil pontos. Daí aqui, pessoal, que tal o segredo? Na última etapa, você pode mudar sempre que você quiser o nick. Daí você coloca o nick da pessoa, né? Ela tem que entrar no grupo. O meu é carol, de lá no fofinho, tô abreviado um call. Ela me seguindo Roblox, por favor. Gente, cliquei em se querer no botão antes de colocar o nick. Mas, enfim. Então, você clica lá embaixo no botão verde. Daí aqui tem umas informações, né? E você clica de novo no botão verde. Você espera um pouquinho. Gente, olha isso. Eles tão pirando, né? Mas, enfim. É desse jeito que faz pra você tá doando Robux. Ou também resgatando Robux pra você no Roblox. Espero que vocês tenham gostado, meus anzinhos. Tchau, tchau. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.